Boa tarde povo, boa tarde, boa tarde, boa tarde Hoje, que dia bom, sem chuva, ontem foi só chuva, hoje não está chovendo A Santinha ali, só de boa Sabe o que é a Santinha, tá? A Santinha tá com coronavírus Tá com coronavírus, é? Não sei Tá com coronavírus Vamos ver se tá com febre Tá um pouquinho com febre Tá com coronavírus É, vamos invadir aqui o quarto do Léo Léo? Léo? Cadê o Léo, Felipe? Léo? Léo? Léo sumiu, senhor Tá dando a letra aí na porta? Léo? Léo sumiu, mano É isso aí, moço Bora pro almoço Bora almoçar E eu vou procurar o Léo pra ali, tá bom? Vai! Esse aqui é o Carlos de Belágua, é o cara mais namorador daqui Chegou o Felipe, tá morrendo lá Você que tem mais de 70 anos e está precisando de um namorado? Eis aqui o Carlos Ele gosta, ele não gosta de iPhone, mas ele gosta de um vintão Filma o Toca, um homem desaparecido Rapaz, o Toca, eu conheço o Toca faz quatro anos, o bicho é do mesmo É com jeitinho Olha aqui, derroba um boi e ninguém solta assim, rapaz Aqui, ó Derroba um boi, rapaz, que bonito Essas amoradas aqui em Belagatia, compraram um cavalo pra mim Que é bom demais andar de cavalo Tem dois, né? De cavalo? Ô, é bom demais Tem uma bota linda na calça Bota aí, tu dói? Tem espora? Acho que o Carlos, a bota também e o... Dói mim não Não, é Vai rasgando A do calça é a do Léo, é A bota do Léo Felipe só quer saber namorar Ah, miserável Morri Ih, acho que até é gay, eu acho É pai, é filho, é tudo isso É pai, é filho, tudo é gay Olha O que foi que tu falou aí? Eu É pai, é não É, cara, Felipe Não Não, não Não, Felipe O que? O que é isso, Felipe? É doido Tu não puxou pro teu pai, não? Quem diabos é teu pai a mim? É que tu não fala isso, não, que ele botou a caixa em pergunta Um povo que eu falando assim Eu duvido pra chamar o Tião de pai Perguntaram pra mim agora ali O Tião namora com a sobrinha da cocota Eu falei é Oi, tá agora aí Oi, Deus, você já perguntaram agora ali na mensagem Peraí É Agora vai Carlos Cadê o seu piqui? Não sei como é tudo isso, piqui Ah, pai, já botou ele na panela de pressão Não deu tempo nem de mostrar É doido, né? É doido Agora o Léo é cozinheiro, o Léo é cozinheiro, ele é tão bom Olha aqui o que ele fez aqui, penteando o sal Feijão enlatado Ó, pichu bão da peste É cozinheiro, hein, né, dona Maroca? Aqui as mulheres que trabalham mais do que os homens, ó Dona Maroca tá abrindo a lata Pediu meia hora pro Léo abrir as latas Deixaram o comentário Pô, que vocês não compram uma lâmpada pra dona Maroca, pra cozinha dela? Merece, ó Lâmpada? É, pra cá Isso aqui é o que, né? É bem... Pra clarear mais, né? Isso é lamparina, mano Lamparina que é bom As pessoas não sabem o costume do interior e ficam frescura Que o bom é a lamparina, assim Lamparina Comprar um cachinho pra mim fumar Pronto Uma maconha pra gente fumar Ah, minha Maria, você é doido, né? Você é doido, né? Quem tá com saudade de tia, seu velho safado, Léo Porra, Léo A gente tá com raça da Zadora É? É, que a Zadora tava dando em cima Meu Deus O Felipe Tão quebrando sua casa, dona O Maroca vai dar um... É Pra gente Tá Dona Maroca É assim, ó Ele vai trabalhar aqui É de maravilhismo Aí a senhora vai dar um rango pra nós Se a senhora gostar É se a senhora não gostar A senhora pode dizer também, tá bom? Preparado? Vai, senhor Faz seu número Joga pro barra da perna agora, vai E aí? Não gostei não Por que, dona? Porque ele foi passar o pique quente e comprou debaixo das pernas dele Ainda botou no lugar aí, ó Não, mas tá com casca Joga no mato Joga no mato Esse aí tá contaminado Vixe Maria Ela pegou corona O piquei, ela pegou corona Já não Não foi corona Foi ca... Caquinha, senhor Ai meu Deus Que difícil A gente banho, hein? Ah, banhei, banhei, banhei Eu não tomei banho não Quando tô cagado Olha, eu tô vendo Não, mas não é pra você tomar um banho Só se tá cagado não Vai lá? Olha, tá vendo? Viu? Olha, tá vendo? Com a dona mulher que falou Não precisa não, tá vendo? Com as pessoas Tu ainda vai descascar pra tu comer Ele tava coçando o saco agora, hein? Mas Tira o pique que tu passou debaixo das pernas Agora pra achar aqui vai demorar Léo, tu... Só eu te pego, ó Te dou uma sacada, Léo Ainda mais outro que ele tava beijando o muro, né, dona menina? Você é vergonha Ele tu beijando o muro, rapaz Rapaz Hoje, seu cuca é o Léo O que que nós temos pro almoço aqui, meu amigo Léo? Fala aí O que que cê vai preparar hoje pra nós almoçar? Sai daí, tem uma bomba, amor Jó Sim, Léo, fala aí qual o rango de hoje, senhor A poxa aqui vai ser um feijão preto Com o quê? Eita, acredita que pegaram todo dia com esse feijão de lá? Não acredito não Acredito Ah, por pessoal acredito eu vendo lá Eu nem lá na... Olha aí, ó Aêê A deda na M detaura, meu Deus Precisa confiar Olha aí, eu vou descascar o piquim agora Daqui a pouquinho cês vão ver o tanto piquim que eu vou descascar esse bote todinho Eu e a Kika. A Kika que vai fazer o vídeo. Hoje eu como. Hoje eu como. E vocês seguem a Kika lá no Instagram dela, porque ela tá solteira. Qual é o teu Instagram? Que importo. Como? Que importo online. Mas como é que fala aí? É quem? Com o quê? Com o K? Com o K. K-I-K-I-M-P-O-R-T-O online. Pronto. Que importo. Aí você vai lá e diz que eu vim pelo canal do Tião. Já tem muita gente que vem por ti. Já? É, quando eu botei a caixa de perguntas, ficaram perguntando onde corrigir. Só que por favor, viu? Quem tem mais de 18 anos não vai, porque ela é criança ainda. Agora que eu tenho 14 anos. Pois é. Se vim mais de 18 anos lá, tu pode bloquear. Pode, né? Pode. Viu? Ela tem só 14 anos. Ela parece uma mulher de 40, mas... Ô, Rojão! Mas ela só tem 14. E eu não vim, né? Aqui, coque se lascou. Sacanagem. Sacanagem aqui que é bonita. Mas é verdade. Não é pra ir mais de 18 anos, não é pra ir lá perturbar ela, não. Tá bom? Tchau e abraço. Bozinha, 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 bobo! Mais um dia aqui na cozinha da dona Maraca. Pensa aí, filma na cozinha da dona Maraca. Que eu quero ver a cozinha da dona Maraca. Tá aqui, a cozinha da dona Maraca. Não é não, Léo? Ora, tá aqui. Olha o Léo. Rapaz, Léo, tu deixa de comer piqui, isso. Não tá louco. Você tá louco. Rapaz, mostrar pra vocês aqui. Eu e o Léo vamos pedir dinheiro no sinal. Nós somos do circo. Vamos pedir dinheiro no sinal. Bora aí. Vamos pedir dinheiro no sinal.